Bom de Papo Hoje começa mais um Bom de Papo Aqui da TV Tribuna SBT E hoje sexta-feira Olha, dia maravilhoso Dia mundial da cerveja Muita gente vai sair pra beber cerveja Mas se beber não dirija Você já sabe, se cuida Sabe que coladinho no Ronda Geral do segunda a sexta Tem o Bom de Papo Também com ele, Fábio Flores Boa tarde, Rocine Boa tarde, amigos de casa Especialmente você, montador de andanha Hoje foi menos criativo, né Já tem uns dias aí que... Ah, você não sabe o que é montar um andanha, meu amigo Também, Toninho Sou eu, Bensatil O boneco mais bonito do Brasil É eu mesmo Deus te abençoe Também, CPM Brothers Beleza, Rocinho Marcos, CPM Tite Você tem que mandar um alô pra uma galera aí, ó É, manda aí O Fernandinho Pintô E o... Ih, famoso Esqueceu o nome do cara Fernandinho Pintô É lá e o parceiro dele Margarida do Pincel Fernandinho Pintô e Toninho Fernandinho Pintô Toninho e Margarida Que segura o pincel do Fernandinho do Pintô Galera de Barcelona que vive ali Também o Tite Quero mandar um abraço pra todas as diaristas Que assistem o Bom de Papo Tite tá indo no mesmo embalo do Fábio Homenageando aí Deixa eu... Profissionais Deixa eu falar uma coisa, Tio Tio Fala, Tio Eu tenho que mandar um parabéns pra Cristina Minha amiguinha, filha da Priscila Damasceno Feliz aniversário, princesa Olha só E também o Raimundão Boa tarde, Rocinho Boa tarde, tudo bem? Tudo bem Filosofia do Raimundão Não, não é filosofia Pensamentos do Raimundão Rocinho, o que eu tenho pra falar é muito sério Fale Já estou sério Carisma é igual braço Apenas que uns tem e outros não tem Apenas que uns tem e outros não tem Tem dicionário, é essa? Boa, boa, Raimundão Boa, 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 boa Muito boa, Raimundão E a gente... E no programa de hoje a gente vai falar de empreendedorismo Vamos falar dessa crise que a gente vive no Brasil hoje E no mundo, né? Não só o Brasil passa por crise Mas vários países do mundo E aí tem a história De um cidadão que vendia pão com linguiça Pão com linguiça Vendia na beira da estrada pão com linguiça Fazia muito sucesso Linguiça maravilhosa O pão saborosíssimo E ele botava aquelas plaquinhas lá E o pessoal parava os carros pra comprar o pão com linguiça E o linguiça ele gritava É o pão com linguiça Vamos comprar o pão com linguiça do Raimundo É o pão com linguiça do Raimundo E todo mundo comprava o seu Raimundo pão com linguiça Coincidentemente o mesmo nome do Raimundo E aí ele criou o filho dele Botou nas melhores escolas O filho resolveu fazer economia Ele botou na faculdade de São Paulo Uma das melhores do Brasil O filho voltou doutor E o pai lá, humildemente Vendendo pão com linguiça Patrimônio já grande O pai muito bem financeiramente Aí o filho chegou e disse Mas pai O senhor, pai O senhor não lê jornal O senhor não vê TV O senhor não tem internet Por isso que o senhor está desse jeito, pai O senhor tem que se atualizar Vivemos uma crise mundial O Brasil está passando por um momento de crise muito grande O senhor tem que economizar Comprar uma linguiça mais barata Um pão mais barato Melhorar o negócio do senhor Parar de fazer tanta propaganda Aí o velho assim fez Seis meses depois O velho estava quebrado Uma linguiça ruim Um pão ruim Não fazia mais Botava mais as placas Não gritava mais Todo triste Cabisbaixo Aí chegou para uns amigos dele E os amigos E aí Raimundo O que foi que houve? Não rapaz Ainda bem que eu mandei meu filho estudar em São Paulo Ele me avisou da crise, rapaz Ainda bem que eu me preparei Eu estou aí nessa situação difícil Mas quem sabe quando a crise passar Eu volto a melhorar De vida Isso na realidade É para mostrar para você de casa Que a gente vive num momento Num mundo Onde as más notícias Prevalecem em cima das boas E aí você tem que pensar o seguinte Que essas más notícias Podem atrapalhar A sua vida O seu crescimento O seu negócio Esquece as más notícias E pensa só nas boas Tá bom? Por isso que a gente vai falar Diferente hoje Você contou uma piada E eu falei sério Olha aí Raimundo Estou me invertendo os papéis Por isso que a gente vai trazer hoje Uma empreendedora É uma capixaba Que por conta da violência Resolveu sair do Espírito Santo E morar em outro país Morar nos Estados Unidos E lá Ela abriu um restaurante Com a sua família De muqueca capixaba Que é o maior sucesso na Califórnia Vamos conhecer a história De Roberta Sarsinelli Ali aonde o sol se põe Eu vejo Oh, 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 oh Ali aonde o sol se põe Eu vejo Oh, oh, oh Vejo quase tudo por aqui Vejo beija-flor e o beat-win Legal, boa tarde, Roberta Tudo bem? Tudo bem Roberta É uma coisa muito bacana A tua história Eu já vi Já li Sobre a tua história Coincidentemente Você é amiga da minha esposa Vocês estudaram juntos Vocês se formaram em farmácia Vocês são farmacêuticas E você deixou a farmácia Deixou a sua faculdade E foi embora para os Estados Unidos Mas por conta da violência Você passou por um momento difícil aqui Você foi sequestrada E aí Esse sequestro Fez com que você mudasse Pensamento de querer morar no Brasil E foi embora Conta para a gente isso A gente fica meio traumatizado Foi um sequestro relâmpago Não foi muito traumático Entre aspas Mas Depois que você vai voltar para casa O assaltante entrou na sua casa Entrou no seu prédio E aí entra aquele trauma Minha mãe estava passeando nos Estados Unidos É muito mais seguro lá E ela falou Quer saber? Vamos embora E nós fomos tentar a vida em outro país Que bacana Então quer dizer que você foi para os Estados Unidos Levou o que nós temos de melhor Que é a nossa muqueca Mas o que levou você para lá Foi o pior Que é a bandidagem que existe no Espírito Santo É É uma coisa bem assim É uma coisa meio A gente fica triste em falar disso Por isso que eu resolvi contar aquela história no início Para mostrar para as pessoas de casa Que tem que acabar Parar de ouvir notícia ruim Parar de ouvir coisas Assistir coisas ruins Assistir coisa boa Por exemplo, entrevista como a sua Eu imagino que as pessoas de casa Vão se inspirar Para poder Não, eu não vou para os Estados Unidos fazer isso Mas pode fazer em outro lugar Ele pode se inspirar E fazer uma coisa diferente Que é o que você fez Ninguém levou um restaurante de muqueca Para os Estados Unidos E você fez isso Eu acho uma coisa super bacana Eu queria inclusive pedir Para que a nossa produção Botasse um pouquinho do vídeo Do como é o teu restaurante Lá na Califórnia Como é o nome da cidade mesmo? Oxnard Califórnia Oxnard Califórnia Estou falando em inglês já Passa um pouquinho do vídeo aí Morena de Angola Uma oportunidade internacional agora Cozinheiro e filósofo Filósofo Estamos contratando Ainda mais capixaba Olha aí, Ramundão Um destino, hein? Já vai levar um fecho de coentro Para lá E um saco de farinha Roberta A gente vai saber mais Sobre o teu restaurante No próximo bloco Sobre essa história De você sair Com sua mãe E seu irmão E sua cunhada Montar esse restaurante lá A gente vai saber mais Daqui a pouquinho Mas vamos agora Com a charadinha do Toinho Charadinha do Toinho Vamos no caminho Do empreendedorismo Por que que o Marujo Não grita mais Terra à vista? Por que que o Marujo Não grita mais Terra à vista? A gente só vai saber No segundo bloco Daqui a pouquinho A gente volta Vamos pro CPI Brothers Daqui a pouquinho Você vai conhecer mais Sobre a história De Roberta Sarcinelli Daqui a pouquinho Aqui no Bom de Palma Acerta menino É isso aí Toinho Olha você de casa Chegou a hora do recadinho Da Acerta Odontologia E eu tô com a doutora Juliana Da Acerta Que veio aqui Pra nos tirar uma dúvida Doutora É verdade que algumas pessoas Que não podem fazer implante Só porque não tem osso Doutora? Isso mesmo Tem algumas pessoas Que antes de fazer os implantes Precisam fazer o enxerto Por que? Porque não tem mais osso Porque vai perdendo os dentes O osso vai diminuindo também Vai reabsorvendo Então precisa fazer o enxerto Só que algumas pessoas Você que tá em casa Pode se identificar Não tem uma mínima quantidade De osso pra fazer o enxerto Então acaba ficando fadado A usar a dentadura E não pode, né? Então a novidade lá da Acerta É que a gente tem um profissional Que vem de São Paulo Formado pela USP Que faz uma cirurgia Chamada zigomática Vocês vão ver aí no vídeo É um implante mais longo Que fixa a prótese imediatamente Olha só que maravilha Na mesma semana da cirurgia Você pode fixar a sua prótese E sair de lá com um sorriso renovado Mastigando de tudo Um sorriso lindo Olha que bom Bom demais Então você que tá em casa Não perca mais tempo É uma beleza Você vai na certa E você Se for em algum dentista Ele disser que você não pode fazer implante Só porque você não tem osso Vai na certa Chega lá Você vai ser consultado Pela doutora Juliana E por todos os colegas Lá da certa E se você quiser marcar Sem compromisso Uma avaliação Liga agora 3315-2125 Ou acertodonto.com.br Acerta Eu indico Acerta menino Um lugar assim Feito só pra mim Lá onde Deus está Místico Santo Além do mar Legal de volta Aqui no Bom de Papo Na TV Tribuna SBT E hoje a Boa de Papo Roberta Sarsinelli A capixaba que levou a muqueca capixaba Pros Estados Unidos Olha só Montou um restaurante lá E você vai conhecer Mais dessa história Antes a gente vai saber A resposta da charadinha do Toinho Vamos lá Toinho Por que que o Marujo Não grita mais Terra à vista Por quê? Porque com a crise Que tal o país Terra só a prazo Boa A de hoje foi boa Nessa pauta A de hoje foi boa Show de boa Muito legal Roberta A crise Não existia Quando você foi Para os Estados Unidos Não existia essa crise No Brasil Existia pelo contrário Nos Estados Unidos Isso E aí você foi para lá E não foi para abrir um restaurante Conta essa história Você foi por conta do Você já contou Por conta de um sequestro Que você sofreu Mas aí como é que você resolveu Ir para lá E foi trabalhar em que? Me conta essa história É eu Como você já disse Sou farmacêutica bioquímica Formei aqui E nós resolvemos Por causa desses problemas Resolvemos ir para os Estados Unidos E Vamos trabalhar em restaurante brasileiro Porque a gente não falava inglês Ninguém falava inglês Não sabia falar nada Então Trabalhar em restaurante brasileiro Podia falar português Todo mundo adorava Oh, brasileira, brasileira Então Entrava no ritmo Estava tudo na mesma A intenção era Continuar o curso de farmácia lá E virar Farmacêutica lá Quando você fala restaurante brasileiro Você fala Restaurante churrasco Churrascaria Que é o que mais tem E o que eles mais sabem Tipo de culinária brasileira Para eles É churrascaria E aí a gente Trabalhou E Começamos a cozinhar moqueca Para os amigos Para os amigos americanos E eles O que é isso? Meu Deus do céu A gente falava moqueca Capixaba É da onde a gente é Nossa terra Nossa comida E todo mundo ficava Nossa, vocês têm que abrir um restaurante Isso aqui vai dar um maior sucesso Todo mundo vai amar E a gente começou a trabalhar naquela ideia Começamos a trabalhar em outros restaurantes Aprendemos inglês primeiro Começamos a trabalhar em outros restaurantes Eu fui gerente de várias redes De churrascarias também A minha mãe também começou a ser gerente de churrascaria Outros restaurantes Para entrar no clima de como que é gerenciar Como que é ter um restaurante Como que funciona Como que é por trás Que a gente não conhece Quando a gente vai sentar Para comer E a gente começou a aumentar essa ideia Começou a ter mais firme Mais confiança Em empreender Em colocar o nosso dinheiro E decidimos Procuramos uma cidadezinha Que fosse igual a Vitória Bastante mar Bastante peixe Disse que o restaurante É naquele lugar lindo Maravilhoso Porque faz a gente lembrar de casa Porque a gente sente muita falta É tipo um at-clube aqui em Vitória Vamos comparar assim Exatamente A gente sente muita falta Então quando a gente olha para aquele marzão A gente dá uma aliviada Fala assim Pelo menos a gente está perto do mar A gente não está lá E quem frequenta mais o restaurante Vocês lá É mais americanos Ou mais brasileiros Como é que funciona É mais americano A nossa área Onde a gente montou o restaurante Não tem uma população brasileira Uma comunidade brasileira muito grande Então ele é mais focado O nosso cliente maior É o americano Mas tem muita cidade ao redor Que tem uma comunidade brasileira Muito grande Então eles viajam Para comer moqueca e capixaba Lá com a gente Então eles viajam Duas, três horas Tem gente que viaja Três horas para chegar lá E fala A gente veio aqui Só para comer sua moqueca O americano valoriza muito Pessoas famosas O seu restaurante já foi Alguns famosos Tipo Arnold Schwarzenegger Foi governador Sabe quem já foi O meu restaurante O Kiko O Kiko Do KLB Lembra do Kiko Não Do Chaves Do Kiko do Chaves Do Chaves Cara, você tirou foto De todo mundo Ele foi na cozinha Adorou Falou com todo mundo O Kiko é o Kiko mesmo Ele parece mesmo o Kiko Parece Igualzinho Só que ele é mais velho Sem a roupa também Sem a roupa do Kiko Que ele usa Já foram mais alguns Que eu não lembro o nome Porque o Kiko na realidade É mexicano Exatamente E na verdade Os meus chefes agora Hoje em dia São mexicanos Que minha mãe Treinou Os chefes Que nós temos agora Desde antes De abrirmos o restaurante É mexicano Fazendo Muqueca capixaba Que legal E tem muito capixaba Que vai no restaurante E diz que a nossa muqueca É melhor do que muitas aqui Você faz com panela de barro Lá também Panela de barro O pessoal não dá uma estranhada Eles amam É mesmo Pelo contrário Ela está aqui né Roberto Você vem Quando você ou sua mãe Ou seu irmão vem Vocês vêm para comprar Panela de barro E levar E colorau Não tem como transportar Ela para lá Então vocês levam no avião Junto com vocês Normalmente você leva Quantas panelas Umas 20 panelas Que a gente leva Por pessoa Aí elas vão quebrando E vocês vão repondo Isso Porque usa muito Então aí elas acabam Meio que Elas ficam fragilizadas E tal Acabam quebrando Mas a gente vai E tem todo parente Que vai E a gente manda Uma caixa junto Então vai Tio tem que avisar antes Vamos fazer uma caixa Panela e colorau O colorau É um dos ingredientes Que não tem lá né Isso E o peixe Aqui a gente faz com robalo Com badejo Lá você faz com o que? A gente faz com os peixes brancos Badejo Robalo Dourado Também a gente faz Mas a gente faz com Todos os tipos de frutos do mar Os maristos misturados Lagosta Camarão Todo tipo A gente inventa tudo lá Quer dizer Mas improvisou né Uma moqueca E deu certo E tem gente Que gosta muito mais Que a nossa moqueca aqui Às vezes Tem alguns lugares Que você vai A moqueca também né Os caras cobram caro E a moqueca não é satisfatória né Vou falar sério Esse negócio é muito É um negócio Dá muita raiva Porque aqui no Espírito Santo Não existe um padrão né Os caras fazem Às vezes um peixe Lavado ali E fala que fala E fala que é a moqueca Sabe Então é o cara Que vem de fora Viaja pra cá Prova É isso que é a moqueca Caprichá Você quer ver uma coisa Qual o preço Da tua moqueca Lá pra três pessoas Por volta de 50 dólares 50 dólares Hoje um dólar Deve estar o que Três e pouco né 150 reais 150 reais Aqui no Espírito Santo É 190, 180, 200 reais Uma moqueca Quer dizer Ela vende mais barato Nos Estados Unidos Do que aqui né Claro que o imposto Do Brasil é menor É maior O imposto dos Estados Unidos É menor Tem tudo isso que Mas vamos fazer o seguinte Já que falou Improviso de moqueca Vamos ver no improrriso O que é que deu O Tony dos Coros Nas ruas da grande vitória Aqui é o bondo de improrriso Você improrrisa Improvisa E também Fala o que você quiser Pronto Você vai fazer o que aqui? Contar uma Paródiazinha rápida Uma paródia? Rápido objetivo Então vá Fazer a imitação Mas seu nome? Alex Cavalcante Olá, tudo bem? Todo mundo espetacular Dessa noite vocês vão ver Mulher come carne de cavalo E mata Marida coice E mais uma sessão especial Pessoal Vamos mandar aqui rapidinho pra vocês O marido Já há 20 anos de casado Com a mulher Virou pra mulher e falou assim Mulher Se eu gasto na loteria hoje O que você faria? A mulher já perdeu a vida com ele E falou assim Claro Pegaria metade do seu prêmio E sumiu da sua vida E ir embora O marido pegou o bilhete premiado Mulher ganha o bilhete premiado Tá aqui ó Ganhei 5 reais na loteria Pega seu 2,50 E some desgrão Vai com Deus Valeu Aplausos aqui pra ele Muito bom Tônio Legal Descobrindo talentos Toda terça-feira O Tônio grava Na praça de Campo Grande Ou na praça de Laranjeiras Você tem um talento Vai lá Entra no nosso Facebook Que tá aqui E você vai saber Onde é que o Tônio tá Na terça-feira seguinte Tá bom? Então o Tônio vai tá lá Vou lá mostrar o meu talento Leva lá que você vai arrebentar Aqui no emprorriso Do programa Bom de Papo A gente hoje tá batendo Um papo aqui maravilhoso Com Roberta Sarsinelli Hoje inclusive é dia Do show do Tônio dos Coros Cara Lá no Cambori Laude Quiosque 5 da Praia de Cambori Você não pode perder Junta a galera aí Vai lá dar risada É hoje Essa sexta-feira Você vai rir demais Reserva tua mesa Tá aqui Cambori Laude Quiosque 5 da Praia de Cambori O show emprorriso Tônio dos Coros lá Tá bom? Roberta A gente quer saber mais Sobre o teu restaurante Daqui a pouquinho A gente volta aqui No Bom de Papo E a gente vai Saber muito mais Ver fotos Quero ver fotos Já vi vídeos Agora quero ver fotos Do restaurante Mostrar pro pessoal de casa Porque eu já vi Aqui nos bastidores E é maravilhoso O restaurante de Moqueca Da Roberta Lá em Na Califórnia Na cidade? Oxnard Oxnard Tô falando inglês Maravilhoso Vamos ali com CPI Brothers Legal, de volta aqui no Bom de Papo E a nossa boa de papo hoje Roberta Sacinelli Uma empreendedora capixaba Que por conta da violência Foi pros Estados Unidos Montar um restaurante Em Moqueca Capixaba Depois de ter trabalhado muito Ela já contou aqui Em outros restaurantes Aprendeu O segredo dos bastidores De como funciona um restaurante Eu que já tive restaurante Eu sei como é que é Não é fácil não, né Roberta? Não Você tá com sua mãe Com seu irmão Com sua cunhada Família inteira Sobrinho Sua cunhada inclusive é chefe Fez curso na Itália Isso, eu fiz um curso na Itália E aí vocês fazem um casamento Da culinária capixaba Com a italiana? A gente introduz uns pratinhos italianos Mas a gente adiciona A culinária capixaba Nos pratos italianos Então Um macarrão Ele não é um macarrão normal É um macarrão de Moqueca Capixaba Flutus do mar Tudo misturado Que bacana Que diferente, né, cara? Muito nos orgulha Em saber de uma coisa dessa E você também falou que A pretensão é de vocês Abrirem a segunda unidade Já do restaurante Isso Nós estamos agora Na pesquisa de campo Descobrindo Olhando os melhores lugares Estamos olhando Outras cidades Outros estados Decidindo o que é melhor aí Pra ver o que é mais fácil A gente pensou em Las Vegas Mas Las Vegas É tão longe do mar Então a gente tá meio que Decidindo aí É, eu Como é o nome mesmo Do restaurante? Como é o nome? Moqueca Brazilian Cuisine Moqueca Brasília Cuisine Bacana Bonito nome, né? Sabe que tá me dando Muita fome conversar sobre isso Ela falando de massas Com flor do mar Eu fico lembrando aqui Tipo um pão de sardinha Vamos ver algumas fotos Enquanto a gente tá conversando aqui Eu queria pedir a produção Colocar só algumas fotos Do restaurante Que tem no site do restaurante No Moqueca Brazilian Cuisine A gente vai batendo papo aqui Vai aparecendo algumas fotos É melhor do que aparecer o CP Do que aparecer o Raimundão E o Tite, né? Até eu, até eu, Rocinho Ela, a Roberta já exportou A moqueca capixaba Você nunca pensou em exportar Por exemplo, o peruá Aquele peruá que vende na praia Com banana frita Com pedaços de tomate A gente até pensou Eu particularmente amo peruá frito Mas o peruá a gente não acha Facilmente lá E outros peixes acabam Não tendo aquela mesma Consistência E fica direitinho como peruá Então a gente tem que vir aqui Comer peruá E o peruá é um negócio Bem capixaba mesmo Se ela botar o peruá lá Eu vou comer lá Porque deve ser mais barato Você comprar uma passagem E ir lá comer Do que comer aqui Aqui é caro demais O tal do peruá, cara Pelo amor de Deus Fala, Raimundão É, Roberta Você falou que Está sempre levando panelas E tal Para repor Você nunca pensou em montar Uma loja de panela de barro Lá na Legal, ideia legal Pensei já Levar umas paneleiras daqui Fazer uma produção lá Porque o pessoal que vai lá Rocinho Eles não querem só comer Nossa moqueca Eles querem comprar Nossas panelas Então eles ficam Me vende essa panela Me ensina a fazer da moqueca Onde que eu encontro Então está aí um aviso A paneleira quiser morar Nos Estados Unidos De repente vai fazer panela Nos Estados Unidos Aí, ó E você vê que coisa, né Raimundão começou aqui Tocando violão Depois passou para filósofo Agora é consultor do Sebrae A evolução do Raimundão Aqui no nosso programa O Fábio Estava desempregado, né, cara Olha os talentos Desempregado Não tem condição Dá um microfone para a pessoa Que vocês vão saber Quem ela é O problema todinho É que ele não tinha microfone Depois que nós botamos O microfone para ele ali Meu irmão Resolveu todos os Cuidado Daqui a pouco Está apresentando o programa A gente começa assim Então tu vem aqui me substituir De que eu não puder vir Fazer o programa Você vem aqui e me substitui Não tem problema não Fala, fala, CPS Não, bacana Ali conversando aí no intervalo Perguntei se ela conhecia A música Capixaba Que ela saiu daqui Há uns 12 anos atrás E aí ela falou Que conhece músicas da gente Encontrei E bacana, cara A gente vai estar fazendo Hoje a gente fez especial Só com músicas Capixabas E aí pra você Quer dizer que a música Que você fez Que o Manimal gravou Gravou Um sucesso Parceria Você está conhecendo hoje O compositor da música Você sabe a história Não Você sabe a história Dessa música Quando fez sucesso O Manimal Ele era cobrador de ônibus O CP E ele vinha No ônibus O Manimal tocando Na beira da Praia de Camburi Cheio de gente 30 mil pessoas Ali na beira da Praia de Camburi Tocando a música dele Ele dentro do ônibus Cheio de gente dentro do ônibus Cantando a música E o pessoal cantando a música E ele Pô, ninguém sabe Que essa música é minha É demais Mas a hora chegou A gente está aqui Então você é um exemplo Também de empreendedorismo O CP Assim como a Roberta Que bacana Aplausos do CP Investiu Na carreira Deixou de ser Cobrador de ônibus Hoje aqui é o nosso Cantor Líder da banda CP e Brothers Está aqui com os meninos Então isso é muito bacana A gente fica muito orgulhoso Tá, CP? Da sua história também Beleza? Não vai chorar não É só É o nosso menino bonito Rô Cine Quem acredita No seu talento E investe nele Pode chegar um dia A ser um Marcos CP E é por isso Que você que está em casa Vai ter a sua grande oportunidade Aqui nesse palco A partir da próxima semana Temos novidade Rô Cine É, qual é a novidade Nós temos Vai começar o quadro Meu filho é um talento Se você tem um filho Que canta bem Sabe? Que toca um instrumento Que Encanta as festas Da família Ele só se apresentou Para os familiares Você vai ter a chance De trazê-lo Para o palco Do Bom de Papo Você vai mandar O seu vídeo Mostrando o talento Desse seu filho Pode ser criança Pode ser mais velho Seja lá o que for Você vai lá na página Do Bom de Papo Vai mostrar esse vídeo A gente vai olhar o vídeo Se de fato A gente reconhecer Um talento no teu filho Ele vai fechar Uma edição Do nosso programa Aqui Acompanhado pela banda CP e Brothers Olha Você precisa ir na página Mostra para a gente Um vídeo dele Qualquer trecho E se ele for bom mesmo Ele vai estar aqui E quem sabe um dia Ele possa até puxar O tapete dos rapazes E ser a banda do programa Não, brincadeira Só vai acompanhar Mas vai fechar Uma edição A última música do programa Vai ser com o seu filho Aqui na TV Olha só que legal É o Raul Gil Do Bom de Papo Meu filho é um talento É o Raul Gil Do Bom de Papo Que legal Vou contar meu vídeo Roberta A gente fica muito feliz Em ter você aqui Eu queria te agradecer demais Por você ter vindo Contar a tua história Para a gente Desejar mais sucesso ainda Para o Brazilian Moqueca Moqueca Cuisine Muito obrigado mesmo Sucesso Beijão na tua mãe Nos teus filhos No teu irmão No teu marido Americano E a gente vai ficando por aqui Eu queria dizer a você de casa Um recadinho Que a gente deixa Todos os dias No nosso programa Um derrotado É aquele que não quer nem saber Se alguém já fez Eu é que não vou fazer Se ninguém fez Eu não vou fazer Eu vou fazer pra quê? Um vencedor Pensa ligeiro Se alguém faz Também posso fazer Se ninguém fez Serei o primeiro Boa tarde Muito obrigado Fica com o CP e Brothers Beleza Convidar todo mundo Pra amanhã No sábado No mercearia Vem com a gente Curta a nossa página Curta o nosso som E pra você Pra galera dos Estados Unidos Vamos lá Encontrei Hoje eu te encontrei Você nem olhou pra mim Me disse tudo E foi saindo Me falou que acabou Que a magia terminou E quer mudar A sua vida E não vai me incluir No que você quer seguir E não tem mais lugar No seu coração No seu coração